Música É provado que o Cascaria foi o homem que mais trabalhou, o prefeito que mais trabalhou no nosso município, tá certo? Principalmente em questão de estrada, não deixou a desejar, porque ninguém fez o que ele fez até agora. A Prefeitura de Poção de Pedras, no governo de Junho Cascaria, tem sido considerado, pela opinião do povo, o governo que mais construiu estradas vicinais. Todos os povoados têm passado por processo de construção de estradas ou recuperação em seu governo. Por onde a gente passa, né? Eu acho que tenho andado mais pouco no município, mas a gente tem muito amigo, muito conhecido, a gente pergunta a estrada que o Cascaria construiu, tá aí. Recentemente, a Secretaria de Obras construiu a estrada que liga a Lagoa Bonita ao pé da Serra, recuperou as estradas vicinais que liga a Serra do Aristóteles ao centro dos Dutas, iniciará a estrada do povoado Santa Rosa ao Lucindo, via Boa Fé. A estrada do Baixão do Cipó também será recuperada. Pois é, eu só tenho a agradecer ao Cascaria, né? Por o que ele fez e está fazendo. O Cascaria, para mim, foi o melhor. Porque dá oito anos, né? Que ele já vai mexendo na estrada duas ou três vezes. Todo o tempo ele com cuidado de... É, todo o tempo é com cuidado de dar uma manutenção, né? Ah, minha irmã, antigamente as coisas eram difíceis demais, muito difíceis. Ó, em 2011, meu marido adoeceu aqui, nós tivemos que tirar ele na rede daqui para o Lucindo. Em 2011. Em 2011, não é, pessoal. Tiremos na rede. A gente percebe que já não faz tanto tempo assim, né? As coisas têm mudado muito. Em 2011, os carros não vinham para cá de jeito nenhum, era um lameiro só daqui para o Lucindo, e do Lucindo para o Poção, mas a gente conseguindo chegar no Lucindo ainda dava de sair ainda. É, hoje é uma nova história. Eu amo, ó, eu amo. E aí